Não precisa morrer pra falar com Deus É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banda errada Quando a brisa bateu o convite foi ver com a tensão desviada Prejudicou, perdeu tudo que tinha família, os amigos hoje não tem mais nada Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar, que a Cacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for a sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar, que a Cacolândia tá lotada de curioso E pra aqueles que querem desistir da vida, porque não esperam mais nada dela Talvez seja ela que espera algo de você